A CB300F Twister chegou para substituir a 250, e nesse vídeo você vai saber tudo sobre ela, características técnicas, preço, versões, cores e muito mais. Se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari, esse é o canal Motoplay, o canal mais charmoso do Brasil e também que traz os melhores lançamentos. Então, se você não está inscrito, já se inscreve, clica aqui no botão em baixo vermelho, inscrever-se e do lado no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Esta é a CB300, nascida no Brasil e exportada para todo o mundo. No caso, a Índia, a versão indiana que temos lá atualmente comercializada, ela nasceu aqui no Brasil, os indianos pegaram o projeto brasileiro, fizeram umas adaptações, por exemplo, suspensão invertida e uma versão com conectividade no painel e estão vendendo aí no mercado indiano. Porém, precisamos ressaltar que esse projeto é do Brasil. Mas uma dúvida que muita gente pode ter, ué, se nasceu no Brasil, por que a versão indiana é diferente, digamos assim, um pouco melhor? Calma que eu fiz essa pergunta para a dona Honda e você vai acompanhar no vídeo, não sai daí. Antes de apresentar a nova Twister para vocês, eu preciso aqui ressaltar uma informação que houve muita confusão na internet, principalmente quando eu postei lá no meu Instagram em primeira mão. Aliás, se você não me segue, vai lá, manda.pagliari, igual está aqui na tela, tem um link direto na descrição. Bem, muita gente falando que esse modelo aqui concorre com a MT-03, não está fazendo comparativo de motor, ficha técnica. Não, gente. Calma, vamos lá. Esse modelo aqui, a CB Twister, ela concorre diretamente ali com a Phaser 250, a FZ25 da Yamaha. Não tem nada a ver com a MT-03. A moto que concorre aí com a MT-03 da Honda é a CB500F, ok? Pegou essa informação? Aí muita gente vai falar aí que por preço a 500F compete com a MT-07, mas não. Em relação a ficha técnica e proposta, a CB500F compete com a MT-03 e esse modelo aqui compete com a FZ25. Combinado? Beleza. Voltando agora para a CB Twister, gente. O design está incrível. Como vocês podem ver, linhas bem agressivas, arrojadas. Realmente, a moto passa muita esportividade. O time de design da Honda realmente caprichou. Inclusive, como vocês estão vendo aí na tela, basicamente o modelo que foi desenhado é o que foi confeccionado, né? Que sai de fábrica. Então, muito bacana. Parabéns aí para todo o time do Brasil, né? Gol do Brasil. Realmente, o design ficou incrível. E aí eu queria destacar aqui para vocês que a carenagem, ela é modular. Ou seja, se você cair com um dos lados da motocicleta, você não precisa trocar todo o tanque. Basta o lado que está aí danificado. Ou seja, gente, isso é mais economia. Mas realmente, aqui vocês podem ver as linhas muito bonitas. Inclusive, aí, o visual até similar à nova Hornet lançada pela Honda e recentemente. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, diretamente da ECMA. Eu olhei essa motocicleta de perto. Link na descrição e também no card. Voltando aqui para a nossa CBzona, a capacidade do tanque diminuiu um pouquinho em relação a 250. Agora, ela possui 14,1 litros de capacidade, tá bom? Tanto etanol quanto gasolina. Segundo a Honda, o motor não está tão gastão. Ou seja, a autonomia aí ficou basicamente a mesma coisa em relação ao consumo. Já, já eu vou apresentar o motor para vocês. A suspensão dianteira é nova. A gente tem agora um garfo com diâmetro robusto de 41 milímetros. O curso, ele permanece igual da versão anterior. Na traseira, tivemos mudanças, né? Na mola, agora, ela tem 120 milímetros de curso. As rodas têm um novo desenho, mas mantém o aro 17 em ambas as rodas. E também pneus radiais, ou seja, sem câmara de ar. E na traseira, agora tem um perfil mais largo. Ah, e também agora os pneus estão aí mais esportivos. Os freios não mudaram, inclusive a Honda continua mantendo as duas versões. Tanto a versão com freio a disco nas duas rodas ABS, como a versão aí com freio a disco nas duas rodas, porém com freio combinado CBS. Se você não sabe a diferença entre ABS e CBS, fiz um vídeo bem bacana explicando para você aí, para te ajudar a decidir aí qual que é a melhor opção para você. Link aqui na descrição e também no kart. Todas as luzes da ACB são em LED, inclusive, ó, piscas, lanterna, tudo em LED. Aqui o assento, ó, ele é bem esportivo, do tipo bipartido, né? Então vocês podem ver realmente a vocação esportiva dessa motocicleta. Aqui a alça do Garupa é alumínio, eu gostei muito aqui do design da Rabeta. O escapamento também dando mais esportividade na cor preta. Em relação à versão 250, a ACB 300 ganhou um pouquinho mais de quilos, tá bom? Então teve um pouquinho aí de aumento nessa questão. Outra coisa que mudou um pouco foi a altura do assento. Agora 78,9 centímetros aqui do assento até o solo. Posição de pilotagem esportiva, né? A gente tem aqui a pedaleira recuada. E aqui no guidão, uma posição mais esportiva, né? Street Fighter. O painel é inédito, 100% digital, do tipo blackout. Muito bonito e também acredito que o mais completo da categoria, porque são muitas informações. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o contagiro, né? No centro, o indicador de marcha engatada. Logo abaixo, nós temos o marcador de combustível. Aqui na parte direita, nós temos relógio. No canto superior, o velocímetro. E embaixo, nós temos as informações, né? Para acessar as informações do painel, a gente aperta diretamente no painel, não no punho, tá bom? E aqui na parte de baixo, nós temos diversas informações. A gente consegue acessar, ó, voltagem da bateria, quilômetro por litro. Quantos litros ainda restam no tanque de combustível. Então, você consegue ter a informação parcial. Então, imagina que você vai fazer uma média, quer fazer uma média de cidade ou estrada, você consegue aí ter essa informação separada por trip. Eu achei esse painel muito completo, gostei. E uma coisa interessante é que ela traz aqui tomada USB do tipo C aqui no cantinho esquerdo. Inclusive, tem até uma tampinha aqui para proteger da chuva. Bem, em relação ao motor, o motor é derivado da CB250 Twister. Não tem nada a ver, gente, com o motor aí da CB300 antiga, nem tão pouco com XRE300. Então, é um motor atualizado, novo, e que não, não deu nenhum problema até o momento. E agora, esse motor possui 293,5 centímetros cúbicos. É um motor monocilíndrico flex, ou seja, aceita etanol ou gasolina em qualquer proporção, que gera aí cerca de 24 cavalos de potência. Esse novo motor aí ganhou cerca de 2 cavalos em relação ao 250, mas um ponto interessante é que agora ele está mais torcudo, né? E isso é bom, porque já que a proposta dela é urbana, você rodar na cidade, a gente não sente muito, né? A velocidade final, a gente não consegue andar tão rápido na cidade, porém, o torque, sim, a gente sente aí saída de semáforo para rodar. O torque faz muito mais diferença na cidade aí do que na estrada. E ele vem com câmbio de seis marchas e também embreagem deslizante e assistida. Olha que coisa bacana! Ou seja, a tecnologia assistida dá mais suavidade aqui na hora de você apertar o manete da embreagem. E a tecnologia deslizante evita o travamento da roda traseira quando você faz uma redução brusca. A gente geralmente vê essa tecnologia em motos maiores, desportivas, né? De média e alta cilindrada. Achei bacana que a Honda colocou na CB300. E antes de finalizar o vídeo, eu quero chamar o Orsi da Honda para responder uma dúvida aqui que eu tenho. Tudo bom, Orsi? Foi, mandado. Orsi, saia justa, gente. Bom momento, saia justa, então já deixa o like porque essa pergunta vai merecer. Polêmico. Bem, a gente sabe, né, que eu descobri aqui no lançamento que a CB300 Twister nasceu no Brasil, projeto brasileiro, foi para a Índia. Eu quero saber por que que lá eles conseguiram colocar suspensão invertida e uma versão, né, com conectividade. Não são todas que têm apenas uma versão. E aqui no Brasil não temos essas tecnologias. É uma excelente pergunta e é uma excelente oportunidade de explicar primeiro que, de fato, a moto foi desenvolvida aqui no Brasil. Depois ela foi lançada primeiramente na Índia. Por que foi lançada aqui no Índia? Esse é um primeiro ponto importante. A gente ainda tinha muitos itens, muitos componentes do modelo CB Twister, que estava saindo do mercado. E, então, uma questão de timing, eles soltaram primeiro. Cronograma. Cronograma, agenda de virada de ano, enfim. Lançamento da versão 2023, que a gente tinha alguns kits ainda da 2022, da Twister. Mas, de fato, saiu na Índia primeiro. O modelo que foi desenvolvido aqui para o Brasil e foi desenvolvido com essa suspensão. A questão é que, na Índia, a gente, até quem tiver curiosidade, pode entrar no site da Honda, procurar lá pelas motos, vai ver. Vai ter até dificuldade de encontrar a Twister lá, porque ela está em big bikes. É. Na verdade, o mercado tem uma diferença já. Essa moto, na Índia, ela concorre com outros modelos também, que tem alguns itens que os concorrentes apresentam, como suspensa invertida, conectividade. Então, foi uma adaptação para o mercado indiano. A questão, inclusive, da suspensão é facilmente explicado, porque a gente tem um modelo lá, que já tinha um modelo CB300R, o Sport Café. Então, é um modelo que já possuía suspensão invertida e foi adaptada para esse modelo. É muito simples fazer essa alteração. No Brasil, a gente tem uma suspensão que evoluiu, de fato. A gente já comentou que são 41 milímetros, ela tem maior capacidade de óleo. Então, é uma suspensão adequada para a nossa condição de terreno. Porém, podendo falar, poxa, mas por que não traz a suspensão da 500 agora, que é invertida? Vale lembrar que a suspensão da 500 é derivada da 650, que é uma suspensão invertida, mas Big Piston e com funções, tecnologia, funções separadas. Então, é outro nível de suspensão também. Você acha que encareceria muito? Sem dúvida, sem dúvida. Seria uma diferença muito grande trazer uma suspensão de um nível de uma 650 para uma moto nessa categoria. Então, na verdade, só para eu entender, como eles já tinham a CB300, que já tinha a R, né? Esportes Café com a suspensão invertida, eles substituíram, digamos assim, do projeto, já que tinham sido confeccionados com essa suspensão. Aí eu pergunto, porque eu não andei nem na 300R e ainda não andei nessa versão. O pessoal da engenharia, deixa alguma coisa a desejar? Não, na realidade, a gente viu até pelo desenho dos esquetes, ela já foi desenvolvida com essa suspensão, né? Com uma melhoria, considerando uma melhoria nessa suspensão, então, como eu comentei. Mas essa alteração foi uma opção, uma escolha do mercado. Opção do mercado indiano, tá? Ela já viu que ela não nasceu aí com a suspensão invertida. Então, realmente, foi uma dúvida que eu tive. Poxa, ela teve o downgrade para o Brasil? Não, na verdade, eles que adaptaram para o mercado deles. E aí a pergunta é da conectividade, né? Por que não tínhamos conectividade? É outro item que a gente vem gradualmente trazendo para o Brasil, envolve vários fatores, né? O sistema de conectividade Honda, o RoadSync, ele está no modelo CD1000 e no modelo XADV. Então, gradualmente, ele deve entrar em outros modelos, mas existe todo um investimento também feito para trazer para esses modelos. Lá, eles estão um pouco mais avançados, também justamente devido a essa diferença de característica de mercado. Uma hora vai chegar no Brasil. Acredito, né? Vamos dizer que sim. Obrigada, Orson. Valeu, Amanda. Obrigado. E ela está disponível em duas cores para a versão ABS e também duas cores para a versão CBS. Então, muito bacana que você pode adquirir a cor vermelha também na versão mais barata de entrada CBS. E falando em preço, não temos, infelizmente, o preço divulgado por parte da Honda na gravação desse vídeo. Segundo eles, o preço será divulgado ali lá para o dia 10, 12 de dezembro. Então, infelizmente, vou ficar devendo essa informação para você. Mas, assim que eu tiver, eu atualizo o vídeo, coloco na descrição e também no título do vídeo para você saber. E ela vem com 3 anos de garantia e 7 trocas de óleo grátis. Bom, gente, esse foi o vídeo de apresentação da CB300F Twister. Se você gostou, deixa o like, compartilha com os seus amigos e já se inscreve no canal, porque vai ter vídeo rodando com essa motocicleta. Minhas primeiras impressões aí. A Honda vai fazer o evento em breve. Então, para você não perder as minhas impressões pilotando esse novo modelo, já se inscreve no canal. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se e do lado no sininho para ativar as notificações. E você, que é meu inscrito raiz, verifique se o YouTube não tirou a sua inscrição, tá bom? Dá uma olhadinha se o botão está ativado. Então é isso. Até a próxima. Molto beijo.